Então, eu acho que se o praticante de MMA ou amante desse formato perder esse preconceito, eu acho que tende a enriquecer, entendeu? Não só vai resgatar o formato que as pessoas tanto gostam, tanto gostaram de ver em filmes, do formato asiático de lutar, do que misturar uns temas que não tem nada a ver. Não que não possa, eu só acho que eu faria dessa forma, porque se eu fosse um praticante puramente de Jiu-Jitsu, eu procuraria o Karatê, para fazer o que está em pé, eu procuraria sem preconceito. Mas provavelmente quem é criado, né, com essa visão de Todagar, de projeção, acaba tendo uma certa dificuldade ou estranheza com o estilo de Yatemi, como os japoneses, como o Karatê. Mas eu acredito que teve realmente uma perda de tempo, um preconceito tolo, né, porque também quando o cara domina o Karatê, ele fica extremamente perigoso. É um sistema que foi feito para a realidade, como o C.C. Vinícius Antony tenta mostrar, né, eu cito ele porque, mas ele, até mesmo do que o Moxhão, o que o Benedito, etc., porque ele é o, é mais jovem, tá, né, divulgando, tá até ganhando a vida com isso. Então ele é o que mais as pessoas podem conhecer, assim como, é um cara que se aproximou, né, desse universo, né, do MMA. Ele já supervisionou as aulas, né, do sensei Vitor Goncó, né, daquele negócio de MMA e tudo. Então, é, é, eu sempre cito ele porque ele seria uma prova para vocês que não estudam o Karatê do outro e para vocês que estudam e não conhecem o meu azar do próprio Karatê, né. Por isso que eu acho muito errado se basear no Karatê esportivo, porque o cara que é formado, baixo a presa, primeiro dano, e só conhece o Karatê esportivo, ele corre o risco de ser levado pro chão, ele corre o risco de desconhecer o próprio estilo, tudo isso. Então eu acho que cabe a todos nós, como sempre aquela humildade que eu sempre acho que tem a gente que tem que ter, e buscar, sabe, com humildade. Nós do Karatê do outro, o pessoal do Jiu-Jitsu, o pessoal do Jiu-Jitsu, o pessoal do Jiu-Jitsu, o pessoal do Aikidu, do Khaichi, do Kung Fu, por aí vai, a humildade tem que ser para todos nós. Mestres como o mestre Hirokazu Kanazawa, sempre falo que nós consideramos um tapa do Karatê do outro, ele é um praticante, além de Shotokanin, do Jiu-Jitsu, de Taishu-Jitsu, é mesmo? Parece que ele também conheceu o Jiu-Jitsu, não sei se graduou, acho que a perda não tem, mas ele vem de sua, e conheceu o Karatê, esse é o nome, sabe? O mestre já falecido, já desencarnado aí, o mestre Tetsu-Riko Asai, também conhecia o Jiu-Jitsu da Aido, fora o Karatê, né? Então, foram mais que não tiveram preconceitos em buscar, né, em outros sistemas, como a gente vê alguns profissionais americanos, tipo Chuck Norris, que veio, aprendeu, acho que lá mesmo, nos próprios Estados Unidos, o Brasil, o Jiu-Jitsu, não é? Então, é uma coisa assim, você tem que ter a humildade de buscar, entendeu? Eu acho que, eu particularmente, quero representar o Karatê do, quero beber Karatê do, comer Karatê do, respirar Karatê do e representá-lo com dignidade, Mas, estou aberto a coisas interessantes e a técnicas interessantes, estou aberto a, verdadeiramente, aprender o caminho asiático, o caminho japonês do Karatê do. Eu aconselho para cada um de vocês, que tem o interesse de buscar uma doutrina, que tem o interesse de buscar um caminho marcial, não busque só o aspecto físico. Eu sei que fica aquela coisa, né, já Karatê, ou então as artes marciais, não são só a luta, mas tem toda uma filosofia e tal, e as pessoas realmente, infelizmente, principalmente os jovens, não querem saber disso. Acho também que uma arte marcial não deva, não pode se preocupar só com o aspecto filosófico, que não dá mesmo, portanto, para o aspecto marcial, mas acho importante, sim, que exista uma lucidez platiciante, lado a lado, a filosofia e a parte técnica. Porque é isso que são as artes marciais. Acredito que as pessoas tenham entendido o que diz respeito ao MMA, né, eu acho que eu devia essa satisfação para a gente dar uma continuidade aí, quando eu vier voltar a falar, a entrevistar alguém no meio, né. Por quê? Porque existem pessoas, né, que têm interesse de ver esse tipo de programação, ver esse tipo de formato, né, e como eu falei, existem sim pessoas interessantes ali dentro, como o próprio Anderson Silva, tão aclamado e tudo, que realmente conhece bem o que a gente chama de Mikiri, né, que é a distância do adversário e tudo. É um cara que provavelmente ouve um mônito, o Shiham Yoshida Matiza, pai do Lyoto e do Tinsu, né, é um cara que está sempre aberto à técnica, né. Eu, particularmente, como eu sempre digo, por a internet afora, né, ou adentro, né, da internet, eu sempre explico, digo a minha opinião de que, por exemplo, ele não precisava ter procurado necessariamente o Sensei Estivante Silva nos Estados Unidos, que realmente é uma promoção, provavelmente, né, até porque o MMA é muita promoção, pessoal, né, é bom lembrar isso. É que as pessoas ficam tão empolgadas com aquele acontecimento, com aquele glamour envolvido, que acham que tudo que acontece ali é o que há, e não é também assim, né, Eu acho que tem muito comércio ali, tem muita promoção, muito marketing, né, então, qual é a maneira dele promover o Shiham Segal, o Shiham Segal se promover, no caso, ele se promover aprendendo com o Shiham Segal, o Segal que ensinava um cara que é o top de linha dentro da MMA, então existe todo esse formato, é importante pensar nesses aspectos. Como é importante, sempre, deixar um recado no final pra vocês, que, referente à filosofia, né, então existem várias histórias que podem ilustrar a nossa meditação, né, e existe uma história, né, A gente conta como um conto, né, de um guerreiro samurai que entrou numa vila procurando um monge que ele sabia que vivia por ali, porque ele queria saber o significado, a diferença entre o céu e o inferno. E eu sei que ele, de tanto procurar um monge, ele encontra esse sábio, né, e ele pergunta pra ele, de uma maneira totalmente agressiva, né, Ah, eu quero saber, eu quero que você me diga qual é a diferença entre o céu e o inferno. Todo mundo fala que você sabe, que você vai poder me responder isso. E o monge ficou calado, sentado ao pé de uma árvore, olhando pra ele, calado. E ele foi se irritando, ele foi se irritando, se irritando, até a hora que ele puxou a espada e levantou com quem ia cortar. Com o monge, né, provavelmente a cadeira. E aí ele, o monge olha pra ele e fala, Esse é o inferno. E ele fica com aquela espada levantada, chocado, assim, com a resposta, né, E ele vai abaixando a espada e guarda a espada, e se disputa com o monge. E aí o monge olha pra ele e fala, E esse é o céu. Quer dizer, o estado de espírito, né. Se a gente mantém o que o chinês chama de yin-yang, né, por exemplo. Se a gente mantém yin, que é o escuro, a gente vai estar sempre buscando a nossa escuridão. Todos nós temos a luz e a escuridão dentro de nós. Vai caber a gente escolher um caminho ou um mundo, né. Então, se você escolhe yin, o yang é o claro, o yang é o branco, é o bom, é o positivo, né. Então, vai da busca. O céu e o inferno estão dentro de nós. Os dois estão dentro de nós. Então, eu acho que é uma meditação que a gente tem que, sempre pensar, a gente tem que sempre valorizar isso. que isso é o caráter do... Os... porque... 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 você tem que ser o teu lugar, né.